Beleza Vamos pegar essa belezinha aqui Beleza, belezinha Matador de rancorosos Qual tecido deixaria minha cama mais macia? Já sei, barba refinada de anão Errado ele não tá Mina pedra amarga Se eles não tivessem se ferrando com a corrupção do caos Com certeza eles conseguiriam Atrapalhar bastante Os anões e o Império E todo mundo lá em cima Mas como eles estão sofrendo com a corrupção Eu duvido até que eles não conseguiam manter uma cidade Mas quem sabe né Tem que esperar pegar oito pigs aqui Tem que esperar pegar oito pigs aqui Trasteiado afeloro Senhor dos filhos Trasteiado afeloro Já Pois é Mago Eu até fui lá perguntar na página do Mod Se era realmente pra estar assim Porque está estranho Eles não deveriam estar sofrendo com a corrupção do caos É, é foda, mano. Pensa que um dia esse canal vai estar tão grande de top 1 pro mundo, que você não vai ter mais esse 1st, porque vão estar dando sub instantaneamente no canal, mano. Aí você vai se livrar desse peso de ficar carregando esse emblema aí, velho. Aí, só trocando de conta então, mano. É, você ainda vinha encher meu saco aqui, ó. Puta merda, hein, belegar. O cara abandona o 8px pra pegar essa cidade bosta ali. 6k subs por hora, maluco. 6k de subs por hora. O cara, no mínimo, compra um país. No mínimo. 7k subs por hora, no mínimo. Ó, meu vassalo. Lá vai meu vassalo. Selo! Por que não pegou a cidade? Pega a cidade, mano. Você não precisa de dinheiro, cara. Pega a cidade. Dinheiro a gente dei. Galorese fechou parceria com a Globo, você viu? Não vi não, mano. Pra fazer o quê? Qual o campeonato da vez? Aí, velho. Tá com a cidade dos caras aqui. É muito bom, né? É muito bom. Ele vai ter que investir todos os campeonatos da ESL por 3 anos. Mas... Esse cara, ele merece um mundo, velho. Sério. Ele merece um mundo e muito mais ainda. Cada vitória dele, eu fico feliz por ele. Eu vou ignorar essa cidade bosta aí, porque eu não tenho interesse em pegar a cidade do Império. Eu só quero mesmo a minha floresta lá em cima. Uma árvore que toma desgraça em pântanos, tá certo? Relatado em primeiro lugar. É bem, aqui vaister a Big vrai. Ela não vem. É bem, né?! Que é pega! Você! Não vai dar para fazer uma emboscada aqui né? Até dá. Não vou deixar oito picos não bicho. Os oito picos agora tem uma nova casinha. Um novo dono quer dizer. Seus primos aí. Primo distante. Seus primos distante agora contra aquela parada. Não é tão bom para eles quanto é para os alunos normal, mas enfim. Tem que cuidar agora do Belegar e do Grombrindo. E aí eu acho que acabou o exército deles. Gostei de ver, está recrutando Barbalong, patrulheiro. Aí sim mano. E aqui como estamos? Você voltou a onda dos Goblins, tá foda. Goblin balesteiro. Lúcio do Grombrindo. Aqui está bom, Lúcio. Eu acabei de pegar a floresta, não faço questão de bater o Império inteiro, porque isso demoraria muito tempo, só a gente tem que ganhar com eles mesmo pra ter o que fazer até chegar lá, senão ia ser vários passagens de turno sem acontecer nada, só pra chegar lá, pegar a cidade e falar, então gente, acabou. É, eu ativei, mago. Não sei se ele já surtiu efeito 100%, mas dá uma diferença, assim. Pra mim o Gaules é o segundo melhor streamer, o primeiro já sabe quem é, o Rona, com certeza, aquela careca maravilhosa, linda e brilhante, não tem nem como, um cara cabeludo desse que nem arruma o cabelo igual eu, você acha que vai ganhar? Surpreise, motherfucker. Já mata ele aqui, valeu, falou, anão branco. Tá precisando de uns escravos novos mesmo. Martela não, o último baluarte dos Dawey não teve sorte dessa vez, mas ele certamente voltará em busca de vingança, derrotou o Grumbrindor. Para de pilhar a cidade, velho. Pega ela, inferno. Ô, carabu. 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 Pegou? Carabu. Carabu. Esse cara tá brincando comigo mesmo. Carabu. 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 Ah, quem sabe o servidor de Fall Guys voltou já. Maré da Ruína do Chaos não para. Não para! Não para! Não para! Não para. Não para. Arboliza, não. Arboliza, não. Arboliza Play고요. O que? Arboliza Play e Não Paraí. Aparte isso. Sim, eu também concordo que pode ser 50% de chance Enquanto a isso, ambos concordamos de ter voltado ou não Que ou voltou ou voltou, né? Cadê seus exércitos? Cal-France Está tendo probleminhas com o caos? Pisando nas suas terras? Você está mais preocupado em atacar em uma cidade que eu não estou nem a ir lá atrás Eu tenho controle Começarei a recrutar em oito picos Sofrimento de Valaya, vamos passar aqui para os caras também So-so-so-so-so-so-so-sofrimento de Valaya Sofrimento de Valaya Surpresa, motherfucker Sei lá para onde o Belegar foi, bicho Agora é o caos Sente-se-se-me Muita-los Muita-los Isso deve ser um erro Para o preenso Scatere-se Muitos critérios Submite-se Muitos critérios Mais barbas para minha coleção Vou ter uma noite de sono muito agradável Esse cara tem um fetiche de fazer cama com barba de anão no Warhammer Não sei porquê Será que é bom mesmo? Eu espero que você não perca essa cidade ali embaixo, hein meu? Faz uma guarnição boladíssima aí Estou com muito dinheiro, que vida difícil 300 milhões aqui Então, tem que fazer o teste, para ver se realmente vale a pena A gente está fazendo um colchão errado a vida toda aí E barba de anão é o material mais confortável que existe Tudo pela ciência Bom, vou ajudar mais financeiramente que meus amiguinhos, né velho Porque é muita cidade para eles cuidarem e eles precisam de dinheiro Você também Esse cara me ama, velho É, mas 30 mil cada Não só sustenta a minha facção, como sustenta a deles também Aí se posta no Youtube, Ender Peguei a barba de um anão, olha no que deu Se eu tivesse guerreiros do caos eu seria muito mais feliz nessa campanha Mas me tiraram esta felicidade Cadê o exército que estava aqui cheio a um putaço? Ah, está aqui Presença Militar 20 Eu estaria preocupado se eu fosse você, Kurt Helborg Porque eu estou do lado de Altdorf Rumo a Floresta de Laurilorn Depois dessa campanha eu vou dar uma segurada Porque como tem uma DLC já vista aí E também caso volte a... Sei lá como poderia voltar Mas... Ela tem esperança que volte... Eu vou tentar defender Vou jogar aqui agora 4 da manhã Está de boa Vou jogar 6 da tarde Está de boa Fica aqui atrás, olha Tem uns morteiros ali Que eles vão dormir com aquele morteiro já já E a gente pega eles na... Na surpresa Prontos para a batalha Claves Riders Pois é, acho que é só deixar a batalha mesmo Vocês nem vão saber o que aconteceu Eles estão indo Olha Xiii 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 Como assim você desistiu? O morteiro sumiu Surpresa! Sem morteiros nessa região, é proibido Cavaleiro semigrifo, aí babaloo Infelizmente somos inabaláveis, então só sai correndo até você pegar o morteiro, que está safe Calma, calma, calma Vamos pra trás aqui onde tem espaço pra atacar o morteiro Shazen é carai Vocês não irão me atrapalhar montadores de semigrifos Este morteiro é vivo Isso, joga bomba, isso garoto Muito bom Parabéns aos envolvidos Quanto mais rápido melhor É Foi isso que ela disse Algumas preferem potência, outros também Mas enfim Rapidez pode ser considerada também, senão o flash estaria solteiro Pelo menos rápido 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 Já era, dois morteiros pra vala comum O que é isso, velho? Semigrifo teve um infarto aqui, velho Isso é tão triste Pelo menos rápido Aguardemos os desafiantes Vou ter que lutar comigo no mato Pega a visão, pega a visão 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 Não tem ninguém aqui, jogo Estamos todos escondidos Não tem ninguém aqui Estamos todos escondidos Esta será a minha maior Vigarice Na verdade tem que falar por isso aqui Senão eles vão correr lá para os outros caras Como diria a Jax Neste momento crítico Aí vem eles Você ativou minha carta armadilha Império Arqueiros nas florestas Esta carta me dá mais dois De ataca a distância Gente por favor derruba Essas galera aqui Tipo derruba muito rápido Partiu, partiu, partiu E aí E aí E aí E aí E aí Agora vocês vêm aqui Queremos pegar aí Esta bagaça de arqueiros Asrae Asrae ataca Death to all Glade Brinders Ray watchers É super desastre também Eu nem ligo então Só para chegar mesmo Eu não tenho onde eu quero Aí da floresta a gente é a grupa e Vai para cima dele Vai para cima dele Se quiser Vai para cima dele Se quiser Vem pra cá O outro tirando as costas Derruba Derruba aqueles caras de lança-granada Eles estão me dando gatilho Eles estão me dando gatilho Eles estão me dando gatilho Pega, 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 mata, 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 Eles ainda não desistiram Vamos em outro grupo aqui então, esse aqui Mas não vai investir lá no meio de frente, foda-se Esse cara de semigriftão de sacanagem com a minha pessoa Surprise, motherfucker O Kurt Helborg entra na categoria Boris De bigodes bonitos do Iron Man Caso alguém ainda não conheça a figura É esse cara aqui Olha o bigode, pega o bigode Pega a visão Glade Riders Abre a verdade Glade Guard A batalha está tão longe de ser ganhada, mas ao mesmo tempo está tão perto de ser ganhada Que é realmente estranho Glade Guard A batalha está tão longe de ser ganhada Glade Guard A batalha está tão longe de ser ganhada Você sempre ver porque não desejo de brigar Por favor, todo mundo, flecha esses caras imediatamente Sai daqui inferno Esse cara é muito brabo Três arqueiros aqui Dez, só mais um pouquinho Mas vamos no outro grupo já Tem um cavaleiro de sangue brigando Aí tem que ficar E então O cavaleiro bordepath ela pra correr ali Primeiro Arquitetos e preparados! Precisa você, ladrinho! Escolha! Você achou que eu tinha perdido, mas era eu! Dele! Apoio! E o que vai? Eles estavam preparados! Agora! Orders! Tem uma distância que vocês atirem da minha linha andando mesmo, então foda-se Já apareceu Caveira, vamos pegar esse cara aqui Só acaba quando termina Já era Vamos pegar esse cara que está sem vida ali Vem! Veja! Vem! 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 Acho que a liderança deles vai desistir antes da investida Pegue! Lure! A velocidade! Vem! 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 Sai fora daí Flashando esses malucos aqui E vamos pegar esses malucos aqui Vem! Vem! Pode perseguir esse cara aqui Vem! Vai para cima ali Flash aqui, Flash aqui Pode perseguir esses aí também, que você atira em movimento Esse grupo aqui também está quase já nas últimas Vai atirando aí, galerinha O problema vai ser matar o Kurt Helborg, mas enfim Flash! Retreat! Tardos! Glade Raiders! 3! Martin ready! Como é que estamos com o grupo que estava aqui no meio? Estão sendo um probleminha, que vocês não atirem em movimento Você até atira, mas vocês não atirem em 360 igual aos outros Ever ready! Você pode me ajudar no melee aqui Enquanto esses aí se matam, vocês pegam uma distância segura E Flash nas costas Vira gente, Flash nas costas, vai! É, foi bem meia isso aí, mas pode brigar cor para cor porque vocês ganham Há. A. Jor-A. Após uma vez eu vou te alertar E falar em movimento C. Hoh-R. Mas depois eu vou te alertar Jor-A. Eu não vou te alertar Então para o outro lado eu vou te alertar A. Felizmente o Kurt Helborg está sem montaria Entrando no meu alcance Beleza, desistiram Aqueles que tem munição ainda Kurt Helborg é seu alvo Ele é o último Fof Fof Missile ready Save them Orders understood Glaive riders Apple Lauren Sai daqui Helborg Acelerar enquanto ele toma sua chuva de flash Precisa um dos caras tanto que eles atiram até brigando em corpo a corpo É assim eu acho que eu vou acabar te matando desnecessariamente Deixa a galera atirar mais um pouquinho Principalmente pelas costas Porque aí ele toma a penalidade de defesa corpo a corpo Assim mesmo Acho que ele consegue matar todo mundo ainda Que eu não tenho mais munição Minha única arma Vamos lá galera Falta só um tequinho Ele está cercado Ele está cercado Está cercado Sente a visão Está correndo Está pensando em correr Um, menos dois correu Acabou 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 Foi para menos dois Ele já pretende ter corrido Foi para menos dois ali Jogou Jogou Eu vi a liderança ali Menos dois Brincou Brincou É brincou demais O cara vai ganhar Com a liderança dele Por que ele tem ido para negativo Aê Caralho Cê é louco Mano Que batalha Sai daqui Bigode Eu vi a liderança do cara Para menos dois Ali Porra Mano Tragolou demais Nem suei Mano Só Perdi tudo Como ousas fazer isto Comigo Falou Eu só queria que o meu vassal Pegasse aquela cidade dele Ali em vez de Capiliana Trinta e sete vezes Vamos ver Atacou Não Não atacou WTF Agora atacou Não Caraca Esse bloco Ele tem muito problema Eu vou comprar as águas dos anões Porque ele já ganhou duas vezes Não precisa ter ganho de novo Os caras estão com mais de cem mil De dinheiro fácil Que eu já dei para eles Dinheiro não está faltando A nós não venderia a cidade Está correto Por isso que a gente vai lá tomar deles Igual aquele menininho lá Porque nós é mal E nós É mal também Sim Kill them Hound and Ravage Mais uma vez Mais uma vez Eu pego essa cidade E vamos colar lá No belegar Que ele está carente Forte da pedra tortosa Vamos comprar Nuvem vermelha Forte da pedra Presa tortosa Gift Anões do caos Forte da pedra tortosa Presa Não é pedra Nós nunca estamos rompidos Nós nunca estamos rompidos Lógicos e talons Lógico que não Comigo dando dinheiro Vai ficar rompidos Como? Kill them Dá licença Nós rogamos Infelizmente Não pega reforça a cidade Para eu atacar de uma vez E aí Gobo Boa noite Show them Nature's cruel Fora Fora Unto Slaughter Fora Unto Slaughter Guardição Marota Mais uma provência garantida Aí Como é que estamos aqui? Arbodes Enchant Arbodes Enchant Bertrand Bertrand Lebrigand Veja que seu modelo está bugado Eu tinha visto algumas pessoas falando mesmo Sobre este modelo estar bugado É o último senhor que saiu desse duque da Bretonha Skavens, senhores por toda parte Sempre Você alcança o Altdorf em um turno? Não, então... Só vou pegar a floresta lá A campanha é terminada Então... Acabar hoje esta bagaça aí Deu para brincar bastante já com esta campanha aqui E eu nem quero levar muito longe nem porque a facção não está completa né Mais uma vez só para mostrar para vocês Mesmo assim está bem divertida O que tem agora O que tem agora? O que tem agora? Bom... Não tem mais o que fazer ali porque... Já mexeu todo mundo Sim, hoje eu vim para a live Como você descobriu? Top Sim Civilacool Eu estava jogando Troy hoje E eu estava mandando as unidades atacar E sabe aquela... Acho que é dos Elfos Negros que eles falam Que eles falam Massa Cavern quando você manda atacar Alguma coisa assim Os caras mandaram uma dessa Na game play Massa Cavern Do nada Caralho Estou jogando com o Elfos Negros Ah não vou lutar de novo não Vai se foder França Todo dia é isso bicho Só quero a minha árvore lá Que as árvores somos nós Mostra aqui o Elfos Negros Mostra Isso aqui não Sempre acho que amassa aquela velha Pode ser? Só tem uma coisa aqui Apareceu no meu recomendado YouTube Eu acho que eu tenho que mostrar para vocês Embora seja música mesmo assim Mas no momento certo eu vou mostrar Porque depois é só cortar do vídeo Que não tem problema nenhum Essa daqui É essa daqui Tá Mostrarei no momento certo Faz live de Troy no Discord Não vou fazer velho Já tem gente jogando Troy aí Dos parceiros Gente froteiriços Já era bye bye Agora os caras devastou a cidade de lá Da Torre da Pergamina E não pegaram Ah isso meu vassalo É uma comédia Peraí Elfos da Floresta Segunda casta Os Elfos da Floresta Remanescentes podem não Concordar com os eventos Que conspiram Dentro da Clarilambar Mas pouco é dito Sobre a segunda casta Calma Mas eles não tem muito Poder de dizer Por serem da Segunda casta Mas eles não tem muito Segunda casta Sai daqui Skaven Skaven bretoniano Maldito 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 Dá licença aqui O pai está passando Só para trolar, passar uma corrupção top Para o atropelo de sangue Agora o atropelo é real Só estava faltando foco de todos os exércitos na mesma região, mas agora que eles estão aqui Pernas para que te quero, para todo o resto Prontos para arrasar, de qualquer lugar, para o peito Pernas para eles, enviá-los para o Meme Time for a maulha Dark Elves Essa cidade que é top Top do rolês aqui Ready and able Waywatchers Estamos prontos Druki Ever ready Ever ready Ever ready Seria muito legal Seria muito legal Dauntless Azray Orders Entendidos Rapidamente Estão jogando goblins Muito bem Vamos testar Dá para vocês irem para o outro lado aqui por cima ou vocês tem que ir por baixo Ah, vocês conseguem ir por cima garotinha Ah não, mas não adianta nada, vocês já desceram, vocês atravessaram a pedra Aí não tem graça Falou o zoom Não tem graça Não tem graça Não tem graça O que é que o Giel está em morte O Giel está em morte A vaga 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 Os marteladores Foda-se aqui com o Belé A vaga Ou você sai fora Isso, recuou para cima do inimigo, uma excelente ideia inclusive Estamos prontos Trave-se aí Já vamos lá Ou você sai fora Once uma virada jeden Vai Não desempares Inscreva-se! Aquela dor é machuca um pouquinho A gente está devolvendo as flechas aqui Acho que vai ficar tirando flecha minha sem eu ficar parado de fazer nada Está chegando Minotauro aí Chegando tudo A gente está devolvendo 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 Que zona essa câmera A gente está devolvendo A gente está devolvendo A gente está devolvendo A gente está devolvendo O cavalo do jeito que tem que ser A gente não consegue Os colonos! Sem descanso! Animalístico! Morreros mergulosos! Sem descanso! Atenção! Move-se! Morrem, os inimigos! Atenção! Wainwatchers! Próximo! Dark Elf! Não pode bater vocês ai que vocês tem dano de magia. Próximo! Próximo! Sem descanso! Esconde não bicho, vem cá. Deixa eu acelerar porque bater em seu fantasma demora uma vida. Passou vergonha mesmo, apanho feio ali. Level baixo ai, tadinho. Tá, esse aqui foi. E o outro? Como é que tá a vida dele ai? Quase lá. Barba de pedra, cara. Imagina a barba de pedra. Dez! Pronto! One taps, caiu! Um minuto! Um minuto! Um minuto! Ok, vamos pegar os dedos aqui. Onde está a barba? Onde está a barba? Tá, agora eu posso dar o sofrimento de valaia aqui. Rei martelado. Rei legítimo fui derrotado, mas ele regressará e conspirará juramentos e xingamentos nunca vistos. Imagina que fará mesmo. Aí tem que engorrar a casa e ele tá com aquela facção lá... do caos. Sofrimento de valaia. Tá, coloca aqui. Alguém que eu não mexi ainda, você já mexi. Burta, já mexi. Emissário, eu já poderia mandar você pro outro lado ali. Inclusive a minha herói... Minha heroína... Vim pra cá pra gente ter visão da floresta lá. Tá pronto aí seu exército? Tá. Pesquisa, pode colocar... Imune a desgaste. Nem sabia que tinha isso. A gente já pegou antes. Muita coisa pra construir. Já mexi todos os exércitos. Então... Partiu. Quero ver se o Franz vai ter coragem de interceptar meu exército ali, bicho. Quando vai lançar a segunda temporada de Goblin Slayer, não faço ideia. Eu não assisti nem a primeira. Tentei assistir o primeiro episódio. Aí eu parei naquela cena que vocês imaginam. Porque eu falei, é realmente, acho que não é pra mim esse aqui não. É muito, é muito. Passou a linha. Ah, o Franz vai ficar pegando todas as minhas idades e agora também não dá, né? Não é pra eu pegar, velho. Eu não me ligo não. Solte o Dorf que eu não vou deixar isso pegar de volta. Porque eu sou mau. Tá cara a cidade dos anões do caos ali. Pra pegar o forte. Então o Baltazar vai pegar de volta agora. Nesse turno. Até que não pegou. Até que não pegou. No lado. Clã Ferroso. Pegando é uma maneira bem gentil de dizer, né Lu. Pegando. Pegando é uma maneira bem gentil de dizer, né Lu. Pegando. Ele destruiu os homens em uma esfera sozinho Vocês aí falando que vassalem Noth O cara sozinho Destruiu uma esfera Orgulho demais Não é melhor não falar não Só disse que é uma palavra educada Teve que botar mod pra ele Nada a ver mano O vassalo carregou demais Burta, vamos deixar o emissário ali na frente Que eu tenho que andar o quanto ele consegue andar Não consegue atacar o Wazemund Você consegue então Lorde Lorne, estou chegando Veja o Wazemund Veja o Wazemund Veja o Wazemund Vou deixar um cara cuidando pra mim Pode ser eu tomar minha árvore Eu gosto dessas árvores corrompidas Eu acho muito legal Não precisava ter a espada Mas ainda assim fica bem legal A pena que o recrutamento que aumenta é só o local Pode pegar Esse cara aqui Eu tenho esse mundo Eu tenho esse mundo Me movendo Eu tenho o maluco Eu tenho o maluco Eu pego do maluco Eu pego do maluco Olá, tudo bem? Os maluco me falam Como você o manda Revejar Sim, vamos lá. Então acho que faltam uns dois turnos para a gente conseguir pegar o objetivo final O Burta fez mais coisa que o senhor lendário da facção Praticamente Lá vem Carlos Francisco encheu o saco Bota as ervas pedindo arrego Depois eu posso voltar a bater em você Quando a gente vai trazer o fim dos tempos Só preciso conectar aquela última árvore Na nossa Nosso reino E aí fechou E vocês viram que A empresa vermelha lançou a quarta temporada de Nanatsu no Taizai E refez as animações de alguns episódios Pois é A animação que estava feia para caramba agora está assistível, digamos assim Com o Runeca ataca meus vassalos Manda bala mano, chega aí Olha lá, olha lá meu vassalos Cê louco Olha que orgulho velho Olha meu vassalos, olha lá, olha lá, olha lá Pô Cê louco O cara é muito vitorioso Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Pode deixar o Breton pegar a cidade ali Eu não ligo Esse Skaven Brigand aí Totalmente não bugado Minhas poderes são suas Minhas poderes são suas Minha casinha Só para império aprender quem manda essa porra Seguindo ordens Seguindo ordens Encontre os horórios Em bom tempo A natureza é o tormento Senhor das coisas wildes Tente fazer uma torre aí Tente fazer uma torre aí Tente fazer uma torre aí Satisfie seus bloodlusts, minions Minions Tão com bastante herói em campo aí Pode tacar esse cara aqui Olha Tente fazer uma torre aí Tente fazer uma torre aí Um pouco Entendo Próximo turno acho que é nóis É só assistir na Natsuno Taizé por causa do Scanner Só isso O motivo precisa assistir na Natsuno Só isso Se tivesse o Scanner na primeira temporada de Nanatsu Não tinha nem primeira temporada Ele ia resolver tudo em 2 segundos Meu vassal ele tem problema pra pegar a cidade Ele gosta de ficar pilhando só Aí, ele pilhou de novo aqui Ele tem um probleminha Tá conseguindo manter Tá mais 4 aqui, ordem pública Tô gostando de ver Muito bom Hum, anões do caos atacando anões do caos Então você Pega aqui E aí, alcançamos? Alcançamos Faonix Está na hora De servir A nova ordem do zéu Fica floresta Um momento Finalmente saiu meu exército De demônio Ficava atrás de mim Lembra? Finalmente desapareceu Vamos deixar o Gramanhão A máquina controlando Temos aí um confronto bem sangrento De muitas flechas Para variar Então, os reforços vão vindo aqui Então a gente vai abrindo caminho por aqui O Draco fica aqui Mas que caralho Vamos lá, amiguinhos É hora Vai começar A saber lutar Até cair Espero que você venha atacar Viu, Gramanhão Que eu vou ficar te esperando aqui Oh, subiu Se o Gramanhão está vindo Eu confio demais Viu, gramanhão Viu, gramanhão Tchau, tchau. Cadê os reforços da superfície? 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 Aí, Gama, na hora! Muito bom! E ainda tem uma marca aqui, Floresta Laurilorne Bom, agora é aquela parte que normalmente vocês não veem nos vídeos, né? Que é eu fazendo o encerramento da campanha Vocês vão ver agora com o webcam Que a gente dá aquele zoom bacana aqui Bom gente, então pra essa campanha é isso Os obstílios que eu queria fazer foram feitos Peguei todas as florestas aí de Laurilorne e Atheoloren Todas corrompidas, nenhum elfo da floresta vivo além de nós Além desse exército que vai morrer no próximo turno Mas isso aí vocês não precisam ver Então, pra essa campanha é isso O mod ainda está em beta Mas ainda assim, está bem legal de ser jogado Ainda falta bastante coisa Os demônios do caos ainda faltam aparecer no jogo As construções de hordas também estão incompletas Tem árvores de tecnologia incompletas Tem skills de senhor incompletas Mas está muito divertido de qualquer forma Jogar com a facção Então super recomendo Então lembrando que essa campanha Você pode jogar com a minha coletânea de mods Que fica na descrição Então até a próxima campanha Um abraço Falou!